Olá, eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Há alguns dias eu trouxe esse belo modelo de tapetinho aqui pro canal, que eu até sugiro que seja feito com restinhos de barbante, porque ele é muito fácil de fazer e consome pouquíssimo material. Durante o vídeo, eu disse que se vocês quisessem outras peças para fazer o jogo de banheiro, era só comentar que eu traria as peças pra vocês. E como vocês pediram, eu vou trazer. Hoje, nós vamos confeccionar o tapete de vaso. O jogo ao todo é muito econômico, tá? Quando eu trouxer cada final de peça, eu vou passar o peso da peça pra vocês. Então, eu vou sempre no começo da aula mostrar a foto do nosso jogo e, ao final, mostrar a peça pronta e informar o quanto eu gastei de material. Então, agora, vamos ao passo a passo e peço também para você se inscrever no canal, comentar sobre as aulas e, gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Vamos ao passo a passo. Eu inicio o meu trabalho com um cordãozinho de nove correntinhas. Mantenho o meu dedo na correntinha de número oito e faço mais três correntes. Laço, venho na correntinha de número oito e faço um ponto alto. Tenho, então, dois pontos. No próximo ponto, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, a correntinha, o quinto. Na próxima correntinha, o sexto. Na próxima, o sétimo. Na próxima, o oitavo. E na última correntinha, eu vou fazer o meu nono ponto alto. Aqui, eu tenho que fazer a curvinha do meu tapete. Então, aqui, eu já tenho um ponto. Eu vou inserir mais sete, ficando num total de oito pontos sobre a última correntinha. Então, agora, eu tenho um total de dois pontos. Agora, eu tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos feitos todos na mesma correntinha. E agora, eu trabalho um ponto alto pra cada correntinha aqui que eu tenho na minha frente, tá? Então, eu trabalhei já um, dois. Eu vou trabalhar todos eles e, ao final, eu retorno. Trabalhei meus pontos altos, inicio a próxima carreira com três correntinhas. Laço e viro a minha peça. Agora, eu estou trabalhando pelo lado avesso. Quem já fez o tapete, sabe que esse tapete tem um relevo. Então, quando eu estava trabalhando o tapete, eu pegava sempre a alcinha de trás do meu ponto. Agora, como eu estou trabalhando pelo avesso dele, eu tenho que pegar aqui, ó, a alcinha que fica mais próximo de mim, a alcinha da frente, tá? Então, eu já tenho um ponto, vou trabalhar o segundo. Esse ponto aqui, ó, eu peguei apenas a alcinha da frente. Vejam que eu tenho uma alcinha aqui atrás que eu não trabalhei pra formar o meu relevo. Vou trabalhar o meu sétimo ponto, sempre pegando apenas uma alcinha. Desculpa, tenho aqui três pontos. Agora aqui, o quarto. O quinto ponto. O sexto. O sétimo. E o oitavo. Trabalhei aqui oito pontos. Vou mostrar pra vocês o relevo. Viram que lindo vai ficando, né? Agora aqui, ó, o próximo ponto é o primeiro ponto da minha curvinha, tá? Esse ponto aqui, eu ainda faço apenas um ponto nele. Porque ele pertence à parte reta. Agora, os outros seis pontos pertencem à minha curva. Então, eu vou trabalhar dois pontos pra cada ponto. Um e dois. No próximo, que é o segundo ponto, eu trabalho mais dois. Continuo pegando só a alcinha da frente, tá? Aqui é o terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos. Aqui é o meu quarto ponto, fazendo dois pontos. Aqui é o meu quinto ponto. Eu vou fazer dois pontos. O sexto ponto, eu vou fazer dois pontos. Então, eu fiquei aqui na minha curvinha com 12 pontos altos. E agora, trabalho até o final da carreira, fazendo um ponto pra cada ponto de base. Eu já retorno. Então, eu concluí a segunda carreira. Inicio a terceira com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, eu vou pegar agora apenas a alça de trás, tá? Eu faço o segundo ponto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. E no próximo, o nono ponto alto. Reparem que aqui, eu começo a ter os pontos que eu trabalhei em duplinhas. E agora, eu vou trabalhar... Dois pontos para cada ponto novamente. Então, dois. Aqui, eu faço mais dois. Aqui, eu faço mais dois. E vou trabalhando dois pontos para cada, por toda a minha parte curva. Quando eu chego aqui, aonde eu trabalho apenas um ponto para cada... Eu vou trabalhar um ponto sobre cada ponto. Eu já retorno. Eu concluí a carreira e já cortei o barbante. Porque a próxima carreira, vou trabalhar em rosa, tá? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho. E aqui, eu vou amarrar o meu barbante. Eu gosto, realmente, de dar o nozinho. Quem já acompanha as minhas aulas sabe disso. Que eu acho que fica mais fixo, tá? Aonde eu amarrei o meu barbante, eu vou começar aqui fazendo. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou pular aqui um ponto de base. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Laço, pulo dois pontos. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Laço, pulo dois pontos de base. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Pulo dois pontos. E repito. Então, eu vou trabalhando dessa forma. E já retorno. Sempre fazendo meus vezinhos. De um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Pulando dois pontos de base. Eu vim trabalhando. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis vezinhos, tá? Agora, que eu tenho seis vezinhos prontos. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. Depois do terceiro ponto alto. Entre o terceiro e o quarto. Eu vou fazer o meu vezinho aqui. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Então, o meu sétimo vezinho ficou entre pontos, tá? Agora, eu vou contar um, dois, três pontos. E no quarto ponto, eu vou fazer o meu vezinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Pulo dois pontos. E volto a trabalhar igual eu já fiz. Fazendo o meu vezinho. Pulando dois pontos de base. Somente ali, naquele pedacinho que eu tenho essa pequena diferença, tá? Onde eu trabalhei um vezinho entre pontos. Pulei três pontos. Daí, entre o terceiro e o quarto, eu produzi o meu vezinho. E agora, eu sigo trabalhando normalmente. Eu já vou chegar aqui no final da carreira com vocês, pra mostrar como que eu faço. Sempre pulando dois pontos. Aqui é o meu último vezinho da carreira. Eu tenho um, ó, depois daquele que eu trabalhei entre os pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Como aqui do outro lado, tá? Laço, pulo um ponto e faço um ponto alto. Pra ficar os dois lados iguais. Inicio a quinta carreira com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar um vezinho pra cada vezinho da carreira anterior. Vou apenas fazendo vezinho dentro de vezinho. Dessa forma. Faço até o outro lado e já retorno com vocês. Conclui a quinta carreira. Vamos iniciar a carreira de número seis. Começo aqui com três correntinhas e viro. No primeiro vezinho, eu trabalho um vezinho. Igualzinho, tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. No próximo vezinho, mais um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. No terceiro vezinho, um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Porém, agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço para ir para o próximo V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha. No próximo vezinho, eu repito. Um vezinho. Uma correntinha. No próximo vezinho, eu repito. Então, agora aqui que eu estou na minha parte curva do trabalho, eu vou introduzindo uma correntinha entre cada vezinho. Eu vou fazer isso até esse vezinho aqui. Então, eu vou trabalhar, mostrar pra vocês quantos eu vou trabalhar com a correntinha de espaço, tá? Ó, eu trabalhei três sem correntinhas de espaço. Aí, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com correntinhas de espaço. E depois, mais três sem correntinhas. Finalizo a carreira e já retorno. Terminei a carreira. Cortei o barbante e amarrei outro. Voltei para o cinza. Mas, antes de amarrar, eu reservei um pedaço pra fazer as alças da lateral do meu vaso sanitário. Aqui onde eu amarrei o meu barbante, eu já vou começar trabalhando com uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Dentro do meu leque, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Agora, aqui, eu começo aquela parte onde eu tenho a correntinha de separação. Então, eu tenho que fazer um ponto sobre ela. Então, eu vou trabalhar agora sempre fazendo um ponto no ponto, um ponto dentro do leque. Um ponto no ponto. Aonde eu tenho uma correntinha entre um vezinho e outro, eu faço um ponto. E quando eu chego aqui na parte reta, onde eu não tenho mais correntinhas, eu trabalho como eu fiz aqui no início com vocês. Vou até o final e já retorno. Cheguei aqui ao final, e pra começar a fazer a minha alcinha, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui. Vou manter aqui o meu dedo na correntinha de número 14, e vou fazer mais três correntinhas. Laço, venho na correntinha de número 14, e faço um ponto alto. Vou trabalhar agora pelo outro lado da peça. Na próxima correntinha, eu faço o meu terceiro ponto alto. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada correntinha de base. E também vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Sempre lembrando que aqui eu vou pegar apenas a alcinha de trás dos meus pontos. Quando eu chegar aqui na direção da onde eu tenho aqueles meus aumentos da carreirinha cinza, eu vou retornar com vocês. Então, quando eu chegar aqui, ó, na direção desses pontos, tá? Eu vou trabalhar em cima aqui dos pontos que estão sobre os três primeiros Vzinhos, e já retorno. Trabalhei quinze pontos na minha alça, e depois aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. Vejam que aqui, ó, já é o pontinho que eu tenho na parte curva. Então, eu tenho ponto entre os meus Vzinhos. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos. Um e dois. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, dois pontos. Um e dois. No ponto seguinte, um ponto. Então, aqui na minha parte curva, agora, eu vou trabalhar sempre um ponto sozinho, e um ponto com aumento. Vou fazer dessa forma, até naquele último ponto que eu faço entre os meus Vzinhos. Depois, eu volto a trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu estiver chegando aqui na pontinha, eu retorno com vocês. Estou chegando ao final. Lembram que aqui eu tenho a minha alcinha, aqui eu tenho que ter também. Bem, então, eu vou amarrar aquele pedaço de barbante que eu deixei reservado. Eu venho aqui no último ponto, que é formado pelas três correntinhas, e vou amarrar ele aqui. Aqui onde eu amarrei, se eu tenho 15 pontos aqui, eu tenho que ter 15 aqui também. Então, eu vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Faço uma a mais, só pra poder arrematar. Porque essa daqui eu não vou usar. Então, agora aqui eu vou concluir. Faltava aqui alguns pontinhos pra mim fazer. Faltavam dois pontos. Então, eu vou fazer aqui um e dois que faltavam. Esse daqui ainda é o ponto sobre o último ponto da carreira. E agora aqui eu vou trabalhar os meus 15 pontos feitos sobre o meu cordão de correntinha. Quando eu chegar lá na pontinha do meu cordão de correntinha, eu retorno com vocês. Confeccionei todos os meus pontos do meu cordão de correntinhas. Tenho aqui 15 pontos. Vejam que aquela última correntinha só serviu para arremate, tá? E agora eu inicio com três correntinhas e viro a minha peça. Como agora eu estou trabalhando pelo lado avesso, eu tenho que pegar a alcinha da frente. E vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá no meu primeiro aumento. Quando eu chegar no meu primeiro aumento, que são aqueles dois pontinhos que eu fiz junto, tá? Eu vou retornar com vocês. Vim trabalhando fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Sempre pegando somente a alcinha da frente pra formar o relevo aqui na frente, ó. Tá? Porque essa aqui é a parte de trás do meu trabalho. Aqui eu cheguei aonde eu tenho o meu primeiro aumento. Nesse meu primeiro aumento, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No segundo ponto, eu vou trabalhar dois pontos, fazendo aqui o meu aumento. No próximo ponto, eu trabalho um ponto. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto. No próximo ponto, é o segundo ponto do meu aumento. Então, eu trabalho dois pontos. E é assim que eu vou fazer na minha curva. Sempre no segundo ponto de aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar um novo aumento. Aonde eu ponto sozinho, eu trabalho um ponto. E no primeiro ponto, eu trabalho um ponto. Aí, vejam, ó. O segundo ponto de aumento da carreira anterior, eu trabalho dois pontos. E lá na parte reta, eu trabalho ponto sobre ponto. Venho até o final, e inicio a carreira voltando, fazendo ponto sobre ponto. E quando eu chegar nos aumentos, eu volto com vocês. E trabalhando, fazendo ponto sobre ponto, tenho aqui o meu aumento da carreira anterior. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, dois pontos. Igual eu fiz na carreira anterior, tá? No primeiro, ó, ponto sozinho, eu faço um ponto. Ponto sozinho, eu faço um ponto. Aumento no primeiro ponto, um ponto. E no segundo ponto, eu faço um novo aumento. Trabalho assim por todos os meus aumentos. Parte reta, eu trabalho apenas ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, eu vou cortar o barbante para iniciar a próxima carreira em rosa. Já tenho dez carreiras concluídas, tá? Agora, eu vou iniciar a próxima carreira em rosa. Vou voltar a trabalhar aqui os meus vezinhos, tá? Então, eu amarro meu barbante na pontinha aqui, sobre um ponto. E vou fazer a repetição como nós já fizemos aqui nessa partezinha aqui de vez, tá? Aqui onde eu amarrei o meu barbante, eu vou começar com um, duas, três correntinhas. Pulo um ponto. E a partir do ponto seguinte, eu faço um V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Laço, pulo dois pontos. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Pulo dois pontos. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Essas minhas próximas carreiras serão de repetição. Eu vou fazer uma carreira sempre fazendo Vzinho de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, pulando dois pontos de base. A próxima carreira, eu vou fazer Vzinho sobre Vzinho. Na carreira seguinte, que será minha terceira carreira de Vzinho, eu vou fazer como eu fiz aqui. Quando eu chego na parte dos meus aumentos, aqui na direção de onde eu começo os meus aumentos, eu começo a pôr uma correntinha entre cada Vzinho. E na quarta carreira de Vzinho, exatamente igual. Vzinho sobre Vzinho. E onde eu já estava fazendo uma correntinha, eu vou manter uma correntinha entre cada V. Então, eu vou fazer a repetição dessas carreiras aqui, e aumentar mais uma carreira, também colocando as correntinhas entre os Vzinhos na parte curva, tá? Eu vou trabalhar quatro carreiras de Vzinho e retorno. Fiz quatro carreiras, então, de Vzinhos, fazendo a mesma repetição que eu já tinha feito aqui com vocês, e uma carreira a mais, que seguiu igual a terceira carreira. Agora, vamos iniciar a nossa carreira de bico. Vou subir três correntinhas, laço e viro a minha peça. Dentro do Vzinho, eu vou fazer um... Dois... Três pontos altos, duas correntinhas e fecho formando um picô. E faço mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Ponto baixo no próximo Vzinho. No próximo V, eu vou repetir esse meu leque com picô. Então, eu faço três pontos altos... Duas correntinhas... Fecho formando um picô e faço mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Vou fazer assim até o final da carreira, retorno com vocês. Esse é o meu tapete já pronto. Reparem que eu fiz uma carreirinha em toda a parte interna dele, fazendo pontos baixos, tá? Gente, são apenas pontos baixos. Eu fiz um ponto em cada pontinho. E aqui nas laterais de ponto, eu trabalho dois pontos em cada lateral, tá? Não mostrei pra vocês, porque é apenas ponto baixo, bem simples de ser feito. E vocês podem ver que o tamanho do encaixe fica bem certinho no vaso sanitário. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, acompanhado com facilidade. O link para as outras aulas eu vou deixar aqui em cima, no card e também na descrição do vídeo. Um beijo, tchau, tchau!